A, B, C, o escolhido foi você! Ei, capitão, soldado ladrão, cadê as letras que estavam aqui? O gato não comeu, elas não foram pro mato, o fogo não queimou, nem a água apagou. Unidunite, salamemingue! A, B, C, o escolhido foi você! As letras foram brincar de formar o ABC, e o escolhido foi você! Escolhido para quê? Pra aprender o alfabeto! A letra A, de abelha, avião, arco-íris. A letra B, de baleia, de beijo, de bicicleta. A letra C, de caminhão, de cobra, de coelho. As letras foram brincar de formar o ABC, e o escolhido foi você! A letra D, de dinossauro. A letra D, de dado, de diamante. A letra E, de elefante, de escada, de escova, de estrela. A letra F, de flecha, de fogão, de formiga, de feijão, de foguete. A letra G, de galinha, de girafa, de guarda-chuva, de gaita, de guarda. As letras estão brincando de formar o ABC, e o escolhido foi você! A, B, C, D, E, F, G, H, a letra H, de hipopótamo, de hambúrguer, de helicóptero. A letra I, de índio, de igreja, de iglu. A letra J, de jangada, de jarra, de jabuticaba, e de jacaré. A letra K, essa letra é diferente, mas muito nome de gente começa com K, quer ver? Kátia, Kevin, Kleber, Karina, Kenzo, Kelly. Ah, mas também tem kafta, que é a comida árabe. Tem muitas coisas que são escritas com a letra K. Uri, Dunite, Salame, Mingue. As letras foram brincar de formar o ABC. A letra L, de lua, de laranja, de leão, de luz. A letra M, de macaco, de mala, de morango, de melancia, de mamão. A letra N, de navio, de nuvem, de ninho. Unidunite, Salame, Mingue. As letras vêm brincar de formar o ABC. E o escolhido foi você. A letra O, de óculos, de ônibus, de ovo, de onça. A letra P, de polvo, de pinguim, de pá, de pastel, de piano. A letra Q, de queijo, de quebra-cabeça, de quadrilha, de quindim. A letra R, de robô, de rádio, de roupa, de relógio. De régua, unidunite, salame, minguê. A letra S, de serpente, de sapo, de soldado, de submarino. A letra T, de trem, de tico-tico, de tatu, de tubarão, de trombone, de telefone. E a letra U, de urgente, de urubu, de urso. Unidunite, salame, minguê. As letras foram brincar de formar o ABC. E o escolhido foi você. A letra V, de vampiro. De violão, de vaca e de ventilador. A letra W, a letra W, que eu escrevo Wellington. Walk talk, web. A letra Y, com Y, eu escrevo Yuri, Yasmin e Aksoba. Acabou tudo. Todas as letras acabaram. E quem aprendeu foi você. Unidunite, salame, minguê.